Este é o programa mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato. Número 1 da televisão humorística, mais inteligente que um asno, ele é o... Chaves, Chapolin, interpretado pelo super comediante Xespirito, com Carlos Villagran, como Kiko, Maria Antonieta de las Nieves, como a Chiquinha, Ramon Valdés, como Seu Madruga, Florinda Mesa, como Dona Florinda, Edgar Vivar, como Senhor Barriga, e Angelines Fernandes, como Dona Clotilde. Deu a louca no Seu Madruga. Quem é que ser o Chaves mesmo? É que foi sem querer querendo. É que foi sem querer querendo. Olha, Chaves, só não te dou uma, porque eu tenho que varrer o pátio. Tudo bem, mas com qual vassoura você vai varrer o pátio? Não sei, por isso que eu tô procurando minha vassoura que sumiu. Deve ter sido a bruxa dos 71 que pegou pra viajar. Ora, seu moleque, volte a me chamar de bruxa. Bruxa? Ah, está me arremedando? Não, pois pare de me arremedar. Ora, Dona Clotilde, é porque hoje em dia as crianças gostam de imitar tudo que há de pior. Como disse? Ah, digo, digo, nada, nada não. Tenho coisas muito mais importantes para fazer. E dá licencinha para o Madruguinha, que eu vou tomar um cafezinho. Olha a minha bolinha. Chaves, olha a bolinha aqui, Chaves. Está pequeno, hein? É verdade. Pronto, Chaves, agora sim, olha a bolinha. Você quer brincar de bolinha, Chaves? Não, não quero, não. Ah, então tá. Não, agora eu quero. Então joga, Chaves. Não, agora eu não quero. Ah, então não joga. Agora eu quero. Então joga, Chaves. Agora eu não quero. Então não joga. Agora eu quero. Então joga, Chaves. Mas agora eu não quero. Então não joga. Ora, pois agora eu quero. Então joga. Agora eu não quero. Rapaz, agora você vai ver uma coisa aqui, co. Tenha que ser o Chaves mesmo. É porque foi sem querer querendo. É que foi sem querer querendo. Ora, Chaves. Onde está o seu Madruga? Está na casa dele. Então depois eu vou lá cobrar no aluguel dele. Ô, Kiko, eu estava fazendo uma coisa, só que eu não lembro o que que era. Ai, Chaves. Como você é burro. Você ia me bater com a bola. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Não, Chaves. Ora, tinha que ser o Chaves. Babai. O que foi, Tesouro? Ô, babai. Ele queria me bater com a bola, babai. Ora, seu. Ai, ai. O que está acontecendo, já que eu estou? Vamos, Kiko. Não se junte com esta gentalha. Sim, babai. Gentalha de... Gentalha. Seu Madruga, está tudo bem com o senhor? Quem é você? Para, seu Madruga. Eu sou o Chaves. E aí? Como é que você vai? Você não vai me bater, não? Por que que eu iria te bater? Porque sempre depois que a dona Florinda bate no senhor, você me bate. Ainda bem que você me falou. Só não tirou outra porquê. Papai, papai. Que foi? Que foi? Quem é você? Eu sou a Chaves. Quem é a sua filha? Eu tenho uma filha? Sim, você tem uma filha. Nossa. Papai, me dá o dinheiro para eu comprar um doce na venda da esquina. Ora, o que é isso? Eu já estou probe. E você ainda quer que eu te dou dinheiro? Não. O Chaves. Chaves. Que? Você acha que meu pai está meio estranho? Sim, acho. Por quê? Porque sei lá. Pois é, né? Ele está bem estranho mesmo. Ele nunca recusou a gentalhada. Oh. E agora? Quem poderá defendê-lo? Eu! Hum, 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 hum. O Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia? Nossa, gente. O Chapolin Colorado está aqui na vila. Bem, agora eu vou cobrar aluguel do quê? O Chapolin Colorado está aqui na vila. Sim. Você é o proprietário dessa vila? Sim. Prazer, Chapolin Colorado. Você é o... Zenon Barriga e Pesado. Mas pode me chamar de senhor Barriga. Tudo bem, senhor Barriga e Pesado. É, quem é esse tal de seu Madruga que vocês falam? Você veio aqui por causa do seu Madruga? O que que ele tem? É, dizem eles que está meio estranho. Nossa, vou verificar. Que foi? Não, não tenho açúcar. Eu não quero açúcar, eu quero o dinheiro do aluguel. Que que é isso? Você é o dono dessa casa? Sim, eu sou o dono dessa casa. Ora, e seu Madruga, vá adiantando logo o dinheiro do aluguel antes que eu te deixe na rua. Seu Madruga? Que seu Madruga o quê, rapaz? Eu sou o José da Silva Cordeiro. Então tá, senhor José da Silva Cordeiro, vai pagando o aluguel agora. Mas dois já dissemos que ele tá... Estranho. Palma, palma, não priemos aí. Palma, palma, não priemos cânico. Você é o seu Madruga? Não, por que que vocês estão me confundindo com esse seu Madruga? Eu sou o José da Silva Cordeiro. Ora, ô crianças, isso pode ser apenas um jogo de adivinha que esse senhor está fazendo. Eu também posso me fazer de adivinha. Olha só. Eu também posso ser a Araci da Top Term. Se você é aposentado, pensionista ou tem mais de 60 anos, vai adorar os nossos produtos de cálcio da Top Term. Não é, Cristina? É os produtos da calcitrada Top Term. Tá bom, chapulico lourado, já deu já. Seu Madruga. Outra vez esse negócio de Seu Madruga, eu sou o José da Silva Cordeiro. Relaxa, que bicho te mordeu? Eu acho que sim. Ele levou uma pancada na cabeça. Pancada na cabeça? 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 Será que eu bati forte demais? Então foi isso, sua velha grosseira. Devolva ao meu pai de volta. Eu não sei se outro golpe na cabeça vai resolver, mas vamos tentar. Vai lá, senhora. E toma cuidado, hein. Ai. Pá. Aiu. Aca o time dos cores. Que tá na parada. Que não vai lhe papar. Pá. O time dos cores, rapaz. Eu acho que ele ainda não voltou ao normal. Eu vou tentar dar outro tapa. Pá. É. Cheio de nada, não. Alguém tem uma cenoura pra me dar? Eu quero uma cenoura pra comer. Eu ainda acho que ele não voltou ao normal. Pera aí. Pá. Ui. Ah. Ih. Olha o aviãozinho aqui. O aviãozinho. O aviãozinho. Quem quer dinheiro? Ih. Ih. Olha o aviãozinho nesse lado da plateia. E daquele lado. E do outro lado. O aviãozinho na plateia. Outro tapa. Pá. Agora, estamos apresentando aqui uma invenção de Marco Lino Pereira. Um grande filósofo do Cais Cais, que inventou uma churrasqueira controle remoto. Ô salsicha. Ô salsicha. Eu sou escubidu, escubidu, salsicha. Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui com a primeira notícia de que o quarto filme do Chaves vai vir em março. Ah. O que houve? O que aconteceu? Dona Florinda, você me deu um monte de tapas. Está doendo muito. O seu madruga voltou ao normal. Ei. Eu não tive importância nenhuma nesse episódio. Não contava com minha astúcia. Ei, o seu madruga voltou ao normal. Eu voltei ao normal? Como assim? Eu não sei. Como é que eu estava? Como é que eu estava mesmo que eu voltei ao normal, hein? Fui. Oh, tesouro. Ora, seu... Não, Dona Florinda... Eu sou o Gru. Eu vou roubar a lua. Minions, curvem-se diante de mim. Minions, curvem-se 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 de mim.